Gente, pessoas maravilhindas! A Silene Oficial acabou de me mandar um presentinho, gente! Gente, esse aqui é o Instagram da Silene, Silene Oficial. Gente, o Instagram dela é muito lindo! Vamos abrir? Vamos, vamos abrir! Gente, visitem o Instagram da Silene. Garanto que vocês não irão se arrepender. Ela é uma pessoa muito maravilhinda. Ai, não consigo ver se... Visitam lá, viu? O Instagram da Silene, Silene Oficial. Ai, meu Deus! Obrigada, viu, Silene! Que Deus te abençoe, mulher! Poderosamente a sua vida! Querida Elaine, espero que goste desse mimo e que sua autoestima suba muito mais! Um grande beijo! Silene! Deus abençoe! Obrigada, Silene! Beijo no coração! Tchan, 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 tchan! Tchan, tchan, tchan! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, minhas madeixas! Gente, que linda! Gente do céu! Eu nem sei como que põe, meu Deus do céu! Meu Deus, que linda Vamos lá Gente, olha O que A Silene me mandou, gente Olha esse cabelo Gente, olha que coisa linda Babado, eu estou Maravilhada, gente O que vocês acharam? Olha isso Gostaram? Silene Oficial Vão lá no Instagram dela, gente Que ela tem bastante novidade Pra você Beijo, fica com Deus